Muito obrigado Vou convidar aqui a frente agora Meu querido André Jordão As palmas lindas para André É o seguinte, eu acho que a altura desse do campeonato Talvez vocês já saibam que música eu vou cantar Mas para os desavisados É uma música do meu segundo disco anti-herói Que originalmente, por exemplo, na estreia da turma que foi aqui no Rio de Janeiro Eu não cantei Por uma série de razões, técnicas e emocionais Mas eu fiz as pazes com ela E se vocês me dá licença Vão me dando enquanto me beijam O que é que me dá licença E se você me dá licença Eu não ganho com ela É, tu é, agora te rindo juntos, Deus tem intenção, eu te chamei de amor, seja mal, seja mal, seja mal, eu me trabalho pra ser otimista, mas se eu brinco de ir embora, se me deixa ir, será que eu sou a melhor coisa da tua vida? Só o melhor que você conseguiu até aqui, em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Um cara mais bonito na televisão, amor que foi embora, mas que não virão, quem é que você leva nessa sua cabeça? Em quem você pensa, que eu vejo é tão forte com os olhos fechados, não que eu importe e ser bem enganado. Não importa, não me mostra, não deixe que eu pensei lá, em quem você pense, quando me beija. Em quem você pensa, quando me beija, beija, beija? E quem você pensa enquanto me beija, beija, beija Nunca era mais bonito na televisão O amor que foi embora neste campeão Quem é que você mora nessa sua cabeça E quem você pensa enquanto me beija, 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 beija Muito obrigado